Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans E agora ele coloca as tropas do Castelo do Clã Que tem algumas bruxas então E também acho que ele vai soltar alguns magos daqui a pouco Pra tentar destruir esse balão Agora ele coloca o Rei Bárbaro Pra tentar ajudar aí nas tropas do Castelo do Clã Que vai colocando alguns corredores Agora ele coloca a Rainha Arqueira E agora acho que ele vai começar a soltar os corredores Pra destruir o Rezabase E aí ele tentando destruir essas últimas tropas aí Pra ele começar o ataque Aí ele tá começando a soltar alguns corredores E vamos ver o que vai acontecer 30% E agora vamos ver galera Agora sim galera, ele começa a soltar os corredores Ele ativa a habilidade do rei E agora os corredores começam a avançar pela vila Pra destruir essas defesas aí Tem defesa aérea, tem muita Tesla aí também Junto, então vai ser muito fácil pros corredores Aí tem uma bomba gigante que apareceu Mas não foi problema porque ele colocou um feitiço de cura aí Pra ajudar os corredores Agora eles vão destruir essa X-Besta Ele colocou outro feitiço de cura E agora os corredores vão também Tentar destruir essa rainha arqueira Ele coloca mais seu feitiço de cura E agora parece que quase todas as defesas foram destruídas Só tem esse canhão e essa torre da arqueira Pra ele destruir E assim ele vai conseguir os 100% depois de destruir essas defesas Beleza? A última defesa foi destruída, só falta a rainha arqueira E agora 73% E agora é só esperar que as tropas destruam o resto desta vila Então 81% Vocês estão vendo que o rei aí está tendo a destruir esse quartel O rei está indo devagar assim pra destruir essa imagem de ouro E assim ele vai conseguindo a vitória O centro da vila ainda não foi destruído Então esses corredores agora estão chegando pra destruir juntamente com a rainha arqueira Esse centro da vila A rainha arqueira está destruindo Agora está destruindo o muro Parou no muro a rainha Como se destruiu o muro 9 E agora vamos ver Agora os corredores estão chegando aí É no centro da vila Enquanto a rainha faz um ótimo trabalho destruindo esse muro E agora vamos ver 99% da rainha arqueira continua travada no muro E agora vai ser o 100% É pra completar esse ataque Parece que a rainha arqueira vai conseguir É quase destruir o muro a rainha arqueira Mas beleza Os corredores destruindo o centro da vila 100% Espero que você tenha gostado deste vídeo Se você gostou deste vídeo Se... É... É... Obrigado por assistir A gente se vê na próxima Falou Música 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 Música